Esse jogo aqui, ele é igualzinho o filme, mano Aquele filme do labirinto, olha isso aqui, mano Que isso? Olha, nossa, eu posso dar lançada nos negócios, mano Calma aí, como que a gente vê? Eu sei que abre a porta Mano, que da hora Olha isso aqui, ah, eu tenho que fazer quest, mano Que isso? Os caras estão batendo no NPC, velho Tá Para escapar, a gente tem que matar os monstros E a gente pode vender as coisas do monstro ali Ali tem uma área de PVP, que a gente pode lutar contra os players Tá, e a gente pode pegar chaves pra abrir os cestos ali E a gente pode trocar tesouros também por chaves ali E, mano, é isso, então vamos, mano Vamos explorar esse labirinto aí, galera, bora Por que que eu tô upando de level? Let's go, vamos procurar a entrada desse labirinto Vem, vem comigo, vamos fazer uma equipe aqui, galera Bora, vamos, vamos, equipe Vai ser a equipe aí, bugolzinho, hein, mano Essa daqui, mano, é a equipe aí, bugolzinho Let's go, let's go, ó, tem uma quest aqui da mulher Vamos pegar essa quest? Vamos ver Help, my friend Find him before they occur He won't survive Tá, basicamente a gente tem que encontrar o amigo dela Vamos lá, bora, galera Vamos procurar aqui, mano Lembra Que a gente Não pode Ficar aqui durante a noite Se a gente ficar durante a noite A gente acaba Falecendo porque os monstros saem À noite E agora? Direita ou esquerda? Direita, bora Bora, tá fácil esse labirinto Só tem um caminho por enquanto Vamos, vem, 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 vem Cadê meu time, mano? Time do aí, bugolzinho Vamos, bora, 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 bora Time do aí, bugolzinho Esquerda Vem, vem, vem Bora, bora, bora Ixi, agora Vamos reto, vamos reto aqui Meu Deus, já me perdi Já era, já me perdi, galera Já tô perdido Já tô perdido no labirinto, mano Já tô perdido, mano Já não sei pra onde eu tô indo Ixi Tem um barulho aqui, hein Nossa, que isso, mano Fizeram alguma coisa aqui Abriram alguma coisa aqui, velho Que isso, velho Cadê a galera? Vem, vem Ixi, mano Já me perdi da galera Deixa a galera chegar Mano, se ficar de noite Ixi, aqui achamos um grupo Achamos um grupo Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos com o cara Nossa, esse cara aqui é pró, velho Olha isso, velho Esse cara aqui é pró, velho Mas por que eu corro mais do que ele? Mano, esse cara aqui é pró Vamos seguir ele Acho que ele sabe Ixi, olha lá Tem alguma coisa acontecendo lá, ó Meu Deus Ixi, esse cara aqui não é tão pró Quanto eu imaginei que ele fosse, mano Esse cara aqui não é tão pró Quanto eu imaginei que ele fosse Cadê o time? Vem, time Vamos, vamos, vamos Ficou a noite É, galera Ficou a noite Nossa, mano Let's go Ixi Meu Deus Os monstros estão vindo, mano Meu Deus do céu Venham, venham Vamos, vamos, vamos Ai, tô escutando barulho de monstro Mano, e agora? E agora, mano? Aí, aí Achei alguma coisa aqui, mano Olha, tem um negócio ali em cima, mano Tem um negócio ali em cima, ó Ai, o bicho aqui, véi Que isso? Mano, tem um bicho aqui, mano Bate o bicho, bate Nossa senhora Bate, bate, bate Ajuda todo mundo aqui, mano Boa, boa O que a gente pegou? A gente pegou alguma coisa, mano Eu acho que eu peguei alguma coisa Peguei uma chave, mano Mano, que jogo tenso, velho E agora? O que a gente tem que fazer aqui, mano? Eu tô perdido, mano Mais outro monstro Vamos, vamos, vamos Vai, 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 bate Bate, 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 bate Bate no monstro, bate no monstro Bate no monstro Pegaram, pegaram o negócio aí, hein Pegaram o negócio aí, mano A galera tá pegando os loot e tudo, mano O que é isso aqui? Eu posso virar um monstro? Eu acho que eu posso virar um monstro, hein, mano Tô achando que eu posso virar um monstro, galera Mano, esse jogo aqui parece ser legal, mano Parece ser divertido, mano Que jogo maneiro Mano, esse jogo... Ai, meu Deus Um monstro Bora, 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 bora Mata, 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 mata Mata o monstro, mata, mata o monstro Mano, tá dropando vários itens, velho E eu não tenho a mínima ideia do que que é Eu precisava encontrar Ó, a gente tem que ir pra esse lado aqui, ó A gente tem que seguir aquele negócio amarelo ali Eu acho que a gente tem que chegar até aquele negócio amarelo Vamos lá Vamos tentar chegar até aquele negócio amarelo ali Parece que eu tô indo cada vez mais dist... Nossa, um monstro aqui Nossa, tem dois monstros Eu só vou pular os monstros, só vou correr, velho Eu tenho que ir até aquele negócio amarelo ali pra ver o que que é, mano Eu acho que eu tô chegando cada vez mais perto Tô chegando cada... Ixi, aqui tá travado Nossa, meio tenso esse jogo, né, mano? Clica em Be a Monsters Mas aí eu acho que eu vou virar um monstro se eu clicar ali Não sei se eu quero ser um monstro Meu Deus, mano Que labirinto complicado Nossa, eu voltei pra onde eu tava E o pior é que eu me perdi da galera, velho Agora eu tô sozinho, mano Deixa eu ver Se eu clicar em Be a Monsters Vamos ver o que acontece Nossa, mano Eu viro um monstro, velho Eu tenho que pagar 800 Robux pra virar um monstro, velho Tu tá maluco? Sai daqui, monstro Olê Ixi, ali tá... Mano, eu nunca vou conseguir chegar nesse lugar, velho Parece que quanto mais eu ando, mais o lugar fica longe de mim, mano Aí, encontrei um cara aqui, velho Bora, bora, bora Vem, 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 vem Mano, eu tô andando cada vez mais longe do negócio, velho Não consigo chegar no negócio Ixi, tô preso, mano Mano, que jogo complicado, velho Aí, um bicho... Oi Deixa eu tentar ir por aqui Ah, mano Os bichos tão me matando, velho Ó, tô quase chegando Tô quase chegando Mano, não dá pra passar As paredes tá fechadas, velho Que jogo é esse? Chama The Maze, mano Esse jogo aqui Galera, não sei, mano Não sei como ir pra lá, mano Não tá dando pra ir pra lá Olha aqui, tá tudo trancado, velho Nossa, que agonia Ai, mano Esses bichos ficam me batendo, velho Que agonia jogar esse jogo Mano, que agonia Eu não consigo chegar no lugar, velho Ó, tem um lugar verde E um lugar amarelo pra eu chegar, velho E eu não consigo chegar em nenhum e nem no outro Olha aqui, mano Tá trancado de novo Nossa, eu sou péssimo Nesses jogos de labirinto, velho Eu sou péssimo Nesses jogos de labirinto, galera Nossa, tem um monstro ali Opa, opa Eu acho que agora Já por aqui eu ainda não vim Mano, quer ver que a gente vai cair no mesmo lugar que a gente tava Igualzinho Pior que tem um cara me seguindo, mano Como se eu soubesse pra onde eu tô indo, né Alter Edge Eita, mano Eu saí Nossa, velho Eu saí Nossa, mano Eu saí do labirinto Meu Deus Eu fui pra algum outro lugar, mano Nossa Aqui os bichos acho que vai ser mais forte Nossa, velho Que da hora Eita Ficou de dia Ficou de dia Ficou de dia Mano, eu acho que a gente tá conseguindo chegar no lugar que a gente queria Mano, tá tudo trancado Mano, não tem como chegar naquele lugar ali, velho Tamo indo, tamo indo Chegamos em algum lugar, mano Chegamos em algum Mano, a gente deve ter ido muito longe Mano, a gente deve tá muito longe Muito longe Que isso, velho Mano, olha onde a gente tá Eu achei algum bagulho ali, ó Perdidaço Mano, que isso, velho Parece que eu encontrei Olha, mano A gente vai conseguir sair A gente tá, tipo, na saída do filme, mano Que os monstros aparecem aqui, velho Nossa Eu acho que a gente conseguiu escapar, velho Error Missing core Secret measure Activating You feel Mecanismo starting Nossa Mano, a gente precisa do... Nossa A gente vai morrer Corre Corre, velho Corre, 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 corre Meu Deus do céu Olha o gás, velho Nossa Eu caguei o rolê, mano Olha o que que eu fiz nesse... Mano Eu caguei Olha isso aqui, mano Nossa Mano, que isso? Meu Deus Meu Deus Eu vou morrer Que isso? Mano Mano O que que tá acontecendo, velho? Mano Ai Que isso, velho? F demais Eu fui esmagado, velho Caiu um, mano Que isso? Caiu uma pedra na minha cabeça, velho Meu Deus do céu, velho Eu nem vi o bagulho O bagulho só... Buf Meu Deus F demais, mano Nossa, mano F demais, velho Ah, mano Que mancada Nós tínhamos chegado tão longe, velho Esse jogo é legal Esse jogo é legal Eu nem vi o bagulho só